E isso? Tranquilo. Olha. Condomínio fechado. Sou fascinada por esses portões de ferro. E eu pelas escadas de incêndio. Ou este é o mais seguro dos condomínios ou a prisão mais sofisticada. Rich, você quer uma fatia de pizza? Não quero, não. Obrigado. Rich, eu não quero armas aqui em casa. Ele disse isso quando veio ao lugar. Nós estamos carregados. Não interessa. Minha filha está em casa com os amigos. Tira essas armas daqui, sim. É sério, Rich. Vou providenciar. Quando? Eu quero saber, Rich. Eu já disse que vou providenciar. Boa noite, Chris. Já são seis horas? Não. Eu tive que mudar meu horário para sair mais cedo e evitar certas pessoas. Entende? Entendo. Olha, Laura, sobre aquele formulário para o nível 5 do controle de segurança. Quando vai devolver? Eu estou preenchendo, mas é uma tortura. Eles querem saber tudo. Mas quando você trabalha com defesa, o Estado quer saber tudo sobre você. Então devolva logo, tá? Porque não vai conseguir a promoção sem o aval do controle. Pode deixar. Eu vou preencher, tá? Tá. Eu vou preencher. 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 Tchau.